Salve rapaziada, quem fala aqui é o Gá, mano, estamos começando mais uma série aí, rapaziada, de Rota, mano, no GTA V, que é um novo game que a gente está trazendo aí no canal, GTA V, para quem não sabe conquistar o PC Gamer há pouco tempo, rapaziada, e falamos que a gente ia produzir gameplay quando a gente trazesse esse PC brabo. E estamos aqui, rapaziada, com o Tenente da Rota, e a gente vai fazer uma avariguação aqui, num local de acesso de tráfico de drogas, bastante ato criminoso está acontecendo nesse local, então a gente está fazendo uma blitz aqui, rapaziada. Estamos fazendo uma blitz aqui para averiguar aí os cidadãos que estão passando aqui, e detectar também os marginais, porque aqui é um acesso livre aqui para os marginais aqui, que faz assalto de carros, assaltos a mão armadas. Então a gente parou aqui para fazer a averiguação aqui, fomos chamados aí por uma denúncia anônima, que nessa via aqui está acontecendo bastante tráfico de drogas, muito ato criminoso aí, então a gente vai fazer uma averiguação aqui no local. Esse local aqui foi assaltado, então a gente estava aqui na frente aqui, os outros policiais da Rota estão lá dentro, e a gente vai averiguar mais uma situação aí que está acontecendo. A gente recebeu um chamado aqui do Copom, que é uma denúncia anônima aí, aqui a gente está próximo do local, então a gente vai estar averiguando aí, vamos estar fazendo uma averiguação aqui pelo local. Esse local aqui acontece muito tráfico de drogas, muito tráfico de entorpecentes, e existem muitos marginais também, os outros policiais da Rota estão ficando ali, e a gente está próximo ao local aqui, a gente vai dar uma averiguada aqui. Nesse local para ver o que está pegando, e aqui é um acesso livre para os marginais que vêm de drogas, vocês podem ver o cidadão ali, o cidadão ali é meio suspeito, estava fazendo ali, né? Vamos perguntar aqui o que ele estava fazendo aqui, e aí bacana, e aí bacana, o que você estava fazendo aí? É, não estava o que? Eu passei ali, vi vocês dois aí, e o indivíduo lá saiu andando, como que é o nome dele? Ah, você mora onde? Onde você mora aqui? Ali na esquina? Ali na esquina na onde? Não tem nome essa rua não? Entendi Tem passagem? Não tem passagem? Entendi Então é isso aí, de Espanha da Rota Então é uma boa tarde aí cidadão, vai embora Como vocês podem ver ali, um indivíduo ali avistou a rota passando, e um outro amigo dele lá saiu na caminhada E aqui, como eu falo para vocês, aqui é um certo ponto de tráfico de entorpecente, então a gente está averiguando aqui E recebemos uma denúncia também desse local aqui, que está acontecendo bastante tráfico de drogas no local E vamos averiguar mais aí a... a vizinhança aqui Ó, dois, três indivíduos ali, ó, quatro indivíduos, vamos ver o que ele está fazendo ali, ó E aí? Mete a mão na cabeça aí, rapaziada, mete a mão na cabeça, vai Vai todo mundo para a parede aí, todo mundo para a parede aí E aí, bacana, e aí, bacana, o que está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Você está fumando o bequizinho? Você acha bonito fumar o bequizinho aqui, nessa hora do dia? E o senegão? E aí, o que você me fala? Tem passagem? Um cinco sete? Roubou o que, cidadão? Entendi, e você? E você? Tem passagem do que? Tráfico de drogas? E você, rapaz, de touca aí? Tem passagem do que, rapaz? Vai ficar arrumando ainda? Tem passagem do que, rapaz? Tem passagem do que? Mete a mão na cabeça aí, rapaziada, mete a mão na cabeça Vai, vai, mete a mão na cabeça aí Mete a mão na cabeça Ó, como vocês podem ver, rapaziada, deram fogo aqui na rota A gente vai atrás desses indivíduos aí Que deram fogo aí Dispersaram Estamos com três jovens aqui, ó E aí, rapaz, mete a mão na cabeça aí Os outros cidadãos escorreram ali, ó E ele tá... A gente vai ter que disparar tiro aqui, ó Porque o rapaz está armado Está armado correndo E não quer parar aqui, ó E a gente vai descer da viatura aqui E vamos atrás desse indivíduo correndo Vou ter que refletar um disparo aqui, ó Vamos voltar na viatura Voltando na viatura ali O indivíduo apresentou Colocou a mão na cintura E a gente tá meio Averiguando essa situação aqui Vamos pedir o apoio aqui Da viatura E as viaturas de rota já chegou no local aqui Onde o indivíduo foi pôr a mão na cintura E houve disparo E a gente vai continuar averiguando aí a vila aqui Vamos seguindo aí Fazer averiguação Como eu disse pra vocês Aqui é um lugar que existe bastante tráfico de entorpecentes As viaturas ficaram lá atrás, lá Pra dar o auxílio ali E vamos entrar aqui nessa quebrada aqui, ó Pra ver o que tá pegando Aqui como eu falei pra vocês aqui Existe bastante Tráfico de drogas Os ladrões A maioria dos ladrões mora tudo pra cá E os indivíduos aqui são Andam fortemente desarmados Então a gente tem que ficar Bastante Bastante cautela E aqui é onde as vítimas Vê a viatura passando E tenta Tenta virar a cara de uma certa forma Como as Como A nossa presença não é bem-vinda aqui no local Mas a gente vai botar pra dentro mesmo A gente vai entrar na vila E onde tiver Suspeito A gente vai abordar mesmo nessa Nessa parada E ouve A gente acabou de receber uma Uma notícia aqui do Copom aqui Que Uma moto foi roubada aqui na vila aqui A gente tá no próximo E a gente vai averiguar essa situação aí É uma Um indivíduo De motocicleta Foi visto Nessas redondezas aqui A gente vai tá averiguando aí Essa situação Tando atrás desses indivíduos aí Com a moto roubada E vamos tá aí Aqui é sem saída Como a motocicleta foi roubada aqui na Redondeza A gente vai ver aí se a gente consegue Localizar esses indivíduos Fazer a prisão Dos mesmo Vai, 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 vai Tio Os indivíduos estão armados Foi passado pelo Copom A gente tá tentando averiguar aqui Mas Não estamos avistando Nenhum tipo de motocicleta Uma hora dessa Os caras já devem tá longe Consegui gravar uma motocicleta ali Não é? Disseram que a motocicleta Abandonaram por aqui E avistamos aqui a motocicleta Rapaziada Então fizemos uma abordagem Só que os indivíduos aqui Não estão no local Abandonaram a moto aqui E mais uma moto Recuperada aí Pela Pela rota E a gente Vai averiguar mais coisas Por aqui E a gente vai finalizando o vídeo aí Espero que vocês tenham curtido Deixa muito like Rapaziada Se vocês quiserem mais vídeos Assim também Vocês deixem aí Nos comentários Mais vídeos com a rota Ou vídeos de outros carros aí Fazendo abordagens Fazendo ronda Em favelas Então deixa nos comentários Rapaziada Se vocês curtiram Deixa muito like O like fortalece demais A nossa caminhada No YouTube Agradeço de coração Rapaziada Por tudo mano Se inscreva no canal Ative o sininho E é nóis mano Muito obrigado por tudo Tamo junto man Três Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto